Boa noite amigos do canal Futebol Virtual Games! Vamos para mais um episódio do FG Sade Modo Carreira Reta final, faltam apenas 4 jogos para o fim do Modo Carreira com o FG Sade nesta temporada O time está próximo de conquistar uma vaga na Conferência League Tem que vencer os 4 jogos, tem jogo decisivo com vitória e setuba A diferença pode cair por apenas 1 ponto ganho Então tem que vencer todos os jogos, tem que torcer para o Vitória e setuba tropeçar uma vez Além de vencer a vitória e setuba O time precisa torcer para o Vitória tropeçar Vitória de Guimarães, perdão Vitória de Guimarães tropeçar na competição Mas antes de enfrentar o Farense que ocupa a 16ª posição com 26 pontos O time brigando contra o rebaixamento Então é um jogo difícil, é difícil A FG Sade no Capivara Plata, casa cheia Chegou e-mail ali Dá uma olhada no e-mail, Rodizio Delenco Só reclamando Deixa os planos de Ocolhi O Salibar cumpriu, a suspensão está de volta Você que está chegando Dê sua curtida, inscreva-se no canal Futebol Virtual Games E clique no sininho E está indo mais o jogador embora Emprestado O FG Sade está cedendo alguns jogadores Para pegar Para pegar ali Experiência E o Rassan foi para o Lindestrom São 12 meses No Lindestrom O quanto faz Chegou um chat ali Não A estátua sobre contra o título Esse ano não vai ter mais, né O Armani Você vai fazer uma pergunta tão besta O jogador é uma ameba, né Não pensa muito bem O que é isso? O título, Armani Não tem mais Não tem como ganhar mais título Esse ano O time vai brigar ali para Conferência e League Vai ter a volta do Do Salibar, né No time Aí volta o time O atacante O Luciano Guedes Não foi muito legal O Corono O negócio vai titular E o URIT Esse é o time que vai A campo O Messi O do Experiente Está O over dele está caindo O jogador vai ficando mais velho Vai caindo O over O jogador chegando Ao Capivara Parque E está o Gabi Leite O artilheiro Com 26 gols Fenomenal O Gabriel Leite Na série de bola O do FG Sai Vai rolar a bola No estádio Capivara Parque E rola a bola Para o FG E Farense Então o PJM Faz o giro A marcação do Thales Por ali Pode bobear o FG Nessa rodada Na última rodada Tem que ganhar todos os jogos Olha o Pastor Vamos lá para o baixo O FG Vem para cima Já as escalações Ali embaixo Para você Olha o Belomi Vai dar liberdade É o Costa Para o gol Bateu o Fraque Olha o Mane Pegou O Nicolas Moussi Escalação do FG Sagem aí No rodapé No seu visor O pitbull Na esquerda Bola Para o Moraes E a escalação Do Farense Luiz Felipe Pastor Nade Rossi Tales Isidoro Falcão Gonçalves Belomi Costa e Balder Essa é a equipe PJM PJM correndo ali Vem fazendo o firo No PJM É habilidoso Por baixo Gonçalves Então o Balder Bola longa Salibar Se antecipa O Nicolas Gol na cabeça O PJM Vai ficar de olho Em talocha Mas vem PJM Pela esquerda Pela direita Rolou para o Gabi Leite Dominou Tales por ali O Gabi Leite É grandão Alexandre Tales Tonto a linha Tem habilidade Também o Gabi Leite Não é só um grande finalizador Aí o São Cleis Farense Tudo na defesa Aí passou O PJM Pisou na área Bateu para o gol Na rede Pelo lado de fora Pegou mal na bola É o Luiz Felipe O Gabi Leite Ganha no alto O Torre O Nadê Domina O Gonçalves Não é o Falcão Estou na marcação Impressão No Farence De rasteiro O Armani pegou Pode bobear Tem que vencer os jogos Os jogos que lhe restam Ó o Gabi Leite Preso na marcação O Farense Vai querer aprontar O Farense Vai querer aprontar Aí rolou Para o Bellumi Armani Spalma para a córner Eu estou falando Para você Que o Farense Vai querer aprontar Ninguém acredita Aí está o Balder Na bola Vem bola Alto Moraes Subiu Ganhou Dá o Bellumi Aí o Balder Bola atrás O Farense Está lá embaixo Chutou fraquinho Pegou o goleiro Armani O técnico O Epaminoso Tem que ficar ligado Nas armadilhas Do Farense Mas fez o giro O PJ Perdeu a bola O PJ Não pode perder a bola Aí O Saribá vai chegar Ali Ficou no chão Tem jogador Do Farense Na área Vai ter que cortar Essa Foi bem O Guilherme Foi bem Só da marcação Esse é o Pitbull Inverte o jogo Marcação está alta Olha o Bellumi Vai por baixo O Guilherme O Guilherme Cortou ali Acabou com o barato Do Bellumi Buscando uma competição Europeia Para isso Vai ter que Ganhar todos os jogos Olha o Pastor Bola no meio Vacila Para o Guarmane De novo Está ficando complicado Armane Armane pegou Olha o Balder Vem cruzamento Tira a defesa Olha o Bellumi Bola longo Balder Fez o drible Bolou no meio Chute Para fora Só da Farense Preocupado Preocupado ali Técnico O Guilherme O Guilherme O Guilherme 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 O Guilherme Vai levando Se der o Pitbull Passou Bolão Para o Gabileite Botona É para fazer Gabileite É para fazer O primeiro Gol Do FG Gabileite Abriu o placar Num momento Que o FG Estava sendo Pressionado O Farense Estava próximo Do gol Mas que tem Herói tem Tudo Gabileite Abriu o placar No estádio Capivara Parque E põe o FG Na frente Tira o FG Do sufoco 1 a 0 Aos 31 minutos Era um momento Difícil Para o FG Era pressionado Pelo Farense E aí o Gabileite Vai lá e faz O 27º gol Na competição O PJ Está aí Martilheiro isolado O Gabileite A unha saiu Trasqueira Para o Messi O Lírio O Messi Fazendo a graça Tocou atrás O Costa Ganhou Vamos lá Para o Belomi Se manda o Moraes Vai lá atrás Dele Tocou atrás O Moraes Dá o bote O Guilherme Por ali Não Igual O Guilherme O Alex Souza Dominou Traz por dentro Vai passar Para o Gabileite O Gabileite Já tinha feito O Rodopio Por ali Olha o Pitbull A esquerda Para o Lionel Messi Aí segue o jogo O Moraes Vai passar no corredor Recebeu O Moraes O Gabileite Está na área Pediu o Gabileite O Moraes Vai ao fundo Cruzamento É para o Alex Soda do Mino No peito O PJM Chutou para fora Camão Futebol Virtual Games Aqui Seu jogo Veralidade Matou na caixa Mas chutou para fora Até me lamentando A chance Desperdiçada Olha o Pitbull Ganha ali o Gabileite Gabileite domina O lançamento pelo meio Foi errado É o Bellamy Olha para o Bellamy Jogou atrás Para o Costa Vai deixar fazer Vai deixar o Farence Gostar do jogo Vai deixar o Farence Gostar É Mas ali a marcação Chegou Salibar Olha o Gabileite Nelson Cleis Toca a bola É feio Está na hora de Tocar a bola 43 minutos Primeiro tempo Segura o jogo O Nicolas tentou Um passe por ali Probalidade de vitória 65% do FG Em 19 No Farence Segundo as estatísticas Aí está o Salibar Segura o jogo O Guivardiol domina Carrega o Guivardiol Tem liberdade O zagueiro Se mandou O zagueirão Gabileite pelo meio Rodopiou o Guivardiol Se lançou tudo Por ataque Termina o primeiro tempo De 1 Para o FG Zero Para o Farence Estou rindo à toa Com essa vitória 1 a 0 Para o FG Para o segundo tempo Tem que ganhar Esse jogo 1 a 0 O Gabileite Tirou o time No sufoco No fim do jogo Quero ver De quem foi o passe O time se armou Para um contra-ataque fatal Olha o Moraes Na esquerda Passou o Messi Aí se manda Lionel Messi Se mandou Vem cruzindo Para o Alex Souza Lá atrás Ele fez ali O movimento de cabeçada Mas não conseguiu Deu o Gonçalves O FG Tem que ser mais esperto Porque nas armadilhas Do adversário Olha o Balder Rapaz O Guivardioa Deu-lhe uma Uma espetada Ali em cima do PJ Tem que mandar Para o Guivardioa Ele é louco Ele vai para o ataque mesmo Tentou o drible O Guivardioa O Guivardioa Vai ver Olha só O atacante O Guivardioa Rolou para o meio Para o Gabileite Para fazer o segundo O Gabileite Pegando o lance Luiz Felipe Guivardioa Aquele zagueiro Que vai para o ataque Não tem medo De ser feliz Estufa O peito Se manda Quando tem oportunidade O Gonçalves O Guivardioa Olha só O Sali Vai tomar Bico para o lado Bala para o mato Que joga de campeonato Vai sair O Rui Costa Vai entrar O Zé Luiz O Gonçalves Tales Botou na frente O Nicolas Mucci Na marcação ganhou Aí se manda O Nicolas Mucci Avança Lá pela direita O Nicolas O Gabileite Pediu bola Para o Gabileite Dominou Fez o drible Na perna esquerda Rolou para o Pitbull Bola para o Alex Solta Pancada Para o gol Isolou Canal Futebol Virtual Games Aqui Seu jogo Vira realidade A bola subiu demais Toca na bola O goleiro Luiz Felipe Olha o Luiz Felipe 1x0 Para o FG O FG vai Dependendo do resultado Pode encostar Na conferência E se ligue Vai Luiz Felipe Aí Pastor Nade Aí Alson Cleis Na esquerda Passou um S Se manda Leone Um S Segura o jogo Abaixo da marcação Falcão ganhou Esse é o Thales Se manda lá o Thales A bola para o Balder Olha o Balder Olha o Balder Nicolás Moussi tem que segurar Tem que segurar essa Nicolás O Nicolás Por macho Foi bem Na raça O Nicolás Moussi Sai o Mohamed Melumi Vai embora A alteração No Farense 1x0 Era a hora Do segundo gol Era a hora Do segundo gol E o bote errado Lá vem o Farense Guivardi Ó o de novo Olha o Gabi Leite Dá o Alex Souza Se manda o Alex Souza O Moraes Passou pelo Que bolão Para o Moraes Se mandou O Moraes Gabi Leite Pelo metocar O Gabi Leite E ser feliz Olha o segundo gol 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 Do FG Gabi Leite De novo Num contra-ataque fatal Moraes disparou Rolou para o meio Gabi Leite Mão Do profundo No gol De Luiz Felipe Para marcar o segundo gol E para deixar o FG Muito próximo Da vitória Aos 66 minutos Foi muito feliz O Moraes Lateral esquerdo Ele saiu da sua posição Correu pelo meio 2x0 Para o FG Aí o PJ Tem bola Para o Nicolas Avança o Nicolas Como está jogando Também o Nicolas Como está jogando Aí o Pitbull Domina o Pitbull Fez o giro Disparou Invadiou o terceiro gol No terceiro gol Pegou o Luiz Felipe Escantei Escantei para o FG O torcedor canta feliz No Capivara Parque Aí está o Leonel Messi 70 minutos 2x0 para o FG Ficou curta a bola Para o Alex Souza Alex Souza Leonel Messi Seu Pitbull PJ Tem a pancada Para o gol Para fora Canal Futebol Vitorames aqui Seu jogo vira realidade Torcedor vai O goleiro Do Farense E rio É para a Minonda Vai mudar o FG Para a Minonda Acho que é gol Vamos mudar o FG Para a Minonda Poupar alguns jogadores Caso do Alson Clay Vai trocar o Mucca Ali no meio Vai só O PJM Vai entrar O Corona O Messi Vai entrar O Coli Alterações Do time Do FG Poupando os jogadores 2x0 O Corona O TK O Colunicou O Jogador Muito Importante Também A bola Não ganhou Salibar A bola Pelo meio Ali O Chute Pelo gol Pegou o goleiro Vai na bola O Matias Aí vem o cruzamento Ser Armani Aí está o Moraes Avança Ali o Moraes Esse é o Nadê Rossi Olha o lançamento Para o Luiz Ali dominou Aí está o Matias O cruzamento Cortou a defesa Samuel Muka Olha o Gabi Leite E dispara O Gabi Leite Tem liberdade O Nadê Na marcação Gabi Leite Disparou Invadiu a área Gabi Leite Ainda ele Apitou o terceiro gol Será que é o Gatrick Coli Cartilheiro Disparado O Pastor Não coli Aí está o Moraes Por baixo É o Luiz Passou na esquerda Ih rapaz Se mandou Samuel Muka Para fazer o dele Perdeu Samuel Muka De substituição Saiu Tales e entra O Arturo Na esquerda O Balder O goleirão Vai para a área Vai para a área Ali O Matias Tem um goleirão O goleirão Foi para a área Cabeçada Para o gol Armani Pegou Está de espera Desesperado O Farense Porque briga Contra o rebaixamento O Farense Olha só Cabeçada E a defesa Do Armani O Moraes Estava ali Mas o Armani Voou Um super-homem E spawnou Para fora Tem que aproveitar Essa chance Você marcar o terceiro goleiro Está fora do gol Está fora do gol O goleiro Luiz Felipe Vem cruzamento É para aproveitar Essa É uma hora É para aproveitar Não tem goleiro Não tem goleiro O Guivar de Al Chuta Daí Guivar de Al Chuta Daí Guivar de Al O Guivar de Al Dá um chute De moça Também Vou te falar A coisa Um chute Fraquinho Fraquinho De criança Ali Olha o Koli É a bola Para o Samuel Muka Avançou Bola para o Gabinete Botou na frente O Gabinete Alex Sousa Bola para o Alex Sousa O Gabinete Foi querer Ser generoso Mas derrubasse 91 mais 4 Deu o juiz O Moraes Mata no peito Bola pelo meio Aí está o O Matias Se manda ali Ali o Matias Olha o chute Para o Guam O Armani pegou E termina O jogo Vitória Do EFG Mais uma Para ficar próximo Da Conferência League Aí 2 a 0 Para o EFG Grande vitória Do EFG Mais um Um jogo Está difícil Mas aí Apareceu Os caras Vamos dar uma olhada No replay O importante Dar uma olhada Nos melhores momentos Vamos ali Escolher o gol O Gabinete O Gabinete O Gabinete Os 31 minutos O momento Que o Farin Será melhor Vamos lá Aí o passo Do Elson Cleis E o gol Do Gabi Leite Passa O Gabinete Deu aquele Tapa De canhota Tirou O goleirão Luiz Felipe É festa Nas arquibancadas Do Capivara Park O goleiro Luiz Felipe Desesperado E os 66 Que ligou Para garantir A vitória O Moraes Disparou O Moraes O Gabinete Tocou para ele Aí ele dominou Dali Ele não desperdiça Fez 2 a 0 Garantindo A vitória Mais 2 gols De Gabi Leite No campeonato Incrível Gabi Leite Como faz gol Esse cara Que estava lá No perdido No Ajax Vamos aí A entrevista Vamos ver A entrevista Desses Animais Vamos lá Gabi Leite Gabi Leite Seu com o melhor Hoje Marcando 2 gols E garantindo a vitória O que achou Da partida dele Quer paramizar Toda a equipe Por essa atuação Está claro Que Gabi Leite Se destacou Hoje Mas os torcedores Sabem que aqui Na FG SAG O time está Sendo individual Seis vitórias Em seguida O mínimo que podemos conseguir No próximo jogo É um empate Então Temos tudo Para manter Essa fase É um empate É um empate Deve estar intimidado Jogar com o FG SAG Costuma causar Esse efeito Nos times Aí o epaminonda E meio chegou Agora pegou Estoriu Grande vitória Do FG SAG E vamos A classe Vamos ver o que interessa Vamos ver o que interessa Olha só 46 pontos O Vitória tropeçou O Vitória tropeçou O Vitória Perdeu para o Benfica Por 3 a 0 Perdeu para o vice-líder Benfica E o FG Só depende Dele agora Para Garantir vaga Na Conferência League Só depende Dele Tem que vencer Venceram Vitória O jogo decisivo Contra o Vitória Vai enfrentar O Estoril Tem um Vitória Depois Olha só É decisão Encerra Com Boa Vista Que é um time difícil É o Boa Vista O Boa Vista O culpa dessa É a primeira colocação O FG7 Só depende Dele Para chegar A conferência São 3 jogos 3 jogos Para grande Para grande Vagra Para garantir Vagra Conferência League São 6 vitórias São 7 São 13 vitórias 7 empates 11 derrotas 52 a favor 52 contos O time englenou Na reta final É só vencer Os 3 jogos Venceram Vitória Venceram os 3 jogos E carimbar Seu passaporte A briga Está entre Vitória Estoril Praia E Vitória Esse jogo Estoril Praia É um jogo decisivo Na próxima rodada São 3 decisões Para o FG Dois times São 2 times De briga direta Se vencer o Estoril Praia Tira para o Estoril Praia Da briga Chegaria 49 Deixar o Estoril 45 E a sua briga Seria com Vitória Pela última Vaga Na competição Vamos dar uma olhada Algumas coisas aqui Na classificação Classificação Já vimos Então O elenco Central do elenco Os jogadores estão emprestados Estatística dos jogadores A Liga Porto tem 28 gols O Gabi Leite João Mário O vice-líder Com 21 gols Praticamente Vai ser artigo Da competição Se o João Mário Caiu Uma enxugrada De gols Vejam Só que ele disparado O artigo Defesa Segundo É o Messi Com 11 gols O da atirida E assistências Que ele lidera O Eduardo O Messi Com 10 O Sol O Alex Sousa Tem 10 Também O Gabi Leite Aparece Com 8 assistências Em 31 partidas Sem sofrer gols Ali O Armani Em 31 partidas Ficou 7 Jogos Sem sofrer gols O goleiro Armani Então São alguns números E o Gabi Leite Tudo para ganhar Esta bola de ouro Artilheiro O Gabi Leite Está demais Está on fire Vamos olhar Nas outras ligas Na Alemanha Tem um Bayern Liderando 75 pontos Na segunda divisão Tem um Schalke E o Hamburgo Subindo Saibruck Em terceira divisão Na Argentina O River Plate Lidera O campeonato Aí é o Nasser Na Arábia Saudita Paribion O Nasser Tem o Melbourne City Umas ligas Aí para você Uma passada rápida É a Bélgica China Coreia do Sul As ligas Para vocês Aí Umas ligas O Rangers Parado Na Escócia É o Barcelona É o Líder É o Real Madrid O segundo colocado Não vai ganhar O Real Madrid Esta temporada Não É o Vailador Inter Miami São algumas ligas Para vocês Ficarem ligados Aí É o Manchester Lider City Não City Lider North Bansley Waxham Noondalk Milan Na Itália Então é isso Aí meus amigos A passada rápida Para vocês Quem lidera os campeonatos De mundo Afora Agora dá uma olhada Em outras competições Nas competições europeias Aqui não é Copa de Portugal Tem um caso Apio Benfica Competição europeia Aqui não tem Soares de ligas Caseira Então é isso Muito obrigado A todos Dê sua curtida Inscreva-se no canal Futebol Virtual Games E cliquem no sininho Estamos perto Do objetivo Que é a conferência League Dê sua curtida Inscreva-se no canal Futebol Virtual Games E cliquem no canal Futebol Virtual Games Aqui Se o jogo vira realidade Verb White E cliquinho Obrigado.